...tudo, realmente acaba sendo bem arriscado, tá chegando ainda o Rookie, eles não tem visão dele, Tarzan tá conferindo, porque ele sabe, ele tá sentindo a aranha dele, tá pitando. Tá pitando realmente, e tá certo, porque tem a presença do Rookie pela backline, ele tá tentando chegar ali no posicionamento duvidoso, mas bom, e olha só, tenta sobreviver o dano, o ultimate do Rookie, finalmente encaixa bem, mas Akeu faz a cobertura, o Jack Love tenta limpar a luta, já são duas eliminações, e Double Kill, mais um Viper vai sobreviver, o cronômetro utilizado, o Dimente do Baulan, não é o suficiente, Pentakill do Viper!